Clube 17 fabrica de modelos É o seu titiquista Elas tão longa gemida Numa onda absurda No baile do beguinho elas bebe Elas transestimam No baile do beguinho elas bebe Elas transestimam No baile do beguinho elas bebe Elas transestimam Elas bebe elas transestimam Tá rolando a putaria, tá rolando a putaria Asa do paredão, tá rolando a putaria Tá rolando a putaria Esse é o Didi Guister Elas tão loucas de midi, numa onda absurda No baile do beguinho elas bebem elas trans e chupa No baile do beguinho elas bebem elas trans e chupa Tá rolando a putaria Tá rolando a putaria Os todos são escalando Tá focando, pinetando, machucando, você Tá focando, pinetando, machucando, você Tá rolando a putaria